Oi, tudo bom? Nossa, acabei de acordar. As babinhas acumuladas. Prazer. A primeira coisa que eu faço de manhã, xixi. Prazer. Eu sou o Breno Moreiru. E hoje a gente vai falar sobre pele, dermatite seborreica, cuidados com a pele. Olha, eu já vou começar com uma polêmica. Eu vou colocar o roupão para parecer mais chique. É que eu não gosto de lavar o rosto pela manhã. Porque minha pele não é mais oleosa. Como isso aconteceu, eu não sei. E eu acho que todo sabão, assim como o cabelo, tira muita coisa da pele, sabe? E a gente precisa tirar toda coisa da pele. Eu acredito no... nas coisas que o corpo já dá pra gente, entendeu? Geralmente de manhã, eu faço um yoga. Antes de tudo. Ah não, eu arrumo a cama primeiro. E aí sim eu começo a vida. Eu vou escovar a dente. Mas se você lava o rosto, sei lá, repense. Será que realmente precisa? Eu não sou dermatologista, não. Mas assim, era a minha fronha, limpa a minha cama. E eu sempre tomo banho antes de dormir. Então assim, a primeira coisa que eu passo de manhã, vitamina C. comecei. Desde que eu cheguei aqui na Estônia, eu não comprei muito produto não. Porque eu não sei onde compra. Como eu tinha umas caixas pra trazer da Polônia, eu trouxe de lá mesmo. Os produtos que eu já sabia que funcionavam. é uma mão leve, tá? Isso aqui, acho que é pra prevenir o envelhecimento. Quem me ensinou, sim, coisas de pele foi minha amiga brasileira que também trabalhava comigo na Polônia. A pele dela era um bumbum de neném. Uns dois anos que eu passei a cuidar mesmo, sabe? Tipo assim, que virou rotina. Antes, quando eu era mais novo, eu nunca tive espinha. Mas eu reclamava muito que minha pele era muito oleosa. Aí eu usava de stringente, que a pele ficava assim, Era tenso. O mesmo sabão que eu lavava o corpo, eu lavava o rosto. E era isso mesmo. Tipo, ó. Vou pegar meu creme de olho na geladeira. Peraí. Por que eu deixo na geladeira? Não me pergunte, porque nem eu sei. Eu uso esse creme aqui da Bioderma. Sense Bio. É que é tudo muito baratinho da Bioderma. Nesse dedo eu coloco. Nossa, mas tá acabando, mãe. Sai, cacete. Eu coloco só na bolsa, porque eu tenho bolsa, né? Tem as pálpebras caídas. Antes me incomodava muito a diferença de cor. Hoje em dia não é encamada mais não. Quem não faz uma careta pra passar coisa na cara, né? Esse é um poder das maquiadoras, né? Que elas nunca fazem careta. Nossa, inclusive daqui a pouco a Malu tá aqui raspando a porta. Porque essa gata, minha gata Malu, ela não gosta de portas fechadas. Esse creme de olho eu acho que é um mega hidratante. Então eu gosto de passar aqui no bigode chinês, entendeu? Pra dar um plump. Dar um viço. Olha lá. Ai, eu espero dar uma absorvida um pouco. Nossa, eu odeio esse vaso. Porque ele fica vazando o tempo inteiro. Eu fui começar a cuidar da pele tipo com 25 anos de idade. Minha amiga falava assim, ai, já tem que ficar comprando uns creme, renew, né? Nossa, tudo com pelo, né? Casa que tem gato é assim. Eu vou passar esse nível aqui, ó. Com um pouco de cor. Só pra dar um... Entendeu? Minha boca tá muito seca. Eu comprei esse aqui porque eu comprei na promoção de 3x2. E aí eu falei assim, ah, vou experimentar. Eu comprei esse aqui também. Gente, sabe aquela boquinha de defunto? É esse aqui, ó. Eu vou até passar pouco porque ele é difícil de sair. Mas aí eu uso só quando eu tô em casa. E ele tem um gosto ruim? Um gosto de ceivo? Esse tem que tomar muito cuidado pra não ficar com os beijos de Kylie Jenner, né? Então, tá. Uma coisa que eu me preocupo muito são lábios. Os beijos. Na verdade, eu comecei a prestar mais atenção na minha pele, além da oleosidade, foi quando eu fui morar na Suécia em 2014. E aí começou a dermatite seborreca. Que, gente, isso aqui, ó, era muita, muita, muita casquinha. E minha pele, tipo, começava a escamar, sabe? De escamar. Tipo aqui, ó. Aqui. Dá pra ver hoje em dia. Mas isso aqui já é, tipo assim, uma melhora tremenda. Pra mim, né, não funcionou só a base de produtos, não. Foi uma mudança na alimentação. Aí, depois que eu voltei pro Brasil, continuou. E aí, no calor, né? A suadeira, a pele descamando. Ai, foi horrível. Aí, quando eu fui pra Polônia, continuou. quando eu cheguei aqui, continuou. Até que me indicaram esse shampoo da Vichy. Tá, meninas? Eu acho que ele tem uma embalagem diferente no Brasil. Mas é Anti-Dandruff. Que é anti-caspa. Para couro cabeludo com coceira também. Esse shampoo é muito bom. Meu couro cabeludo tava, assim, muito, muito, muito machucado. Antes, eu pintava o cabelo, né? Então, quando eu descoloria, nossa, ficava uma bagunça. Porque era muito sensível e muita, muitos, muitos floquinhos, sabe? Porque não era caspa, era floco. E aí que a gente chega no cerne da questão. Quando eu fui na farmácia aqui procurar sobre esse shampoo, a moça me deu uma aula. Falou por que que eu tava com... Vou passar de novo. Falou por que que eu tava com... Primeiro, ela falou assim, você tem descamação aqui, você tem descamação aqui, você tem descamação aqui também? E eu disse, sim. Ah, pois eu vou te indicar um produto especializado pra isso. Só que ela não me forçou a comprar nada, não, sabe? Ela falou assim, eu posso até te indicar os produtos, mas na verdade, você tem que mudar uma alimentação, porque é de dentro pra fora. Ela falou que a minha flora intestinal estava com uma super concentração de organismos fúngicos. Por ter essa mega concentração, eles produzem esses grânulos, que é tipo um fermento, né? Um fermento no seu corpo. E isso é normal, só que a população desses organismos estava além. Então, eu tinha que controlar essa população como? Evitando farinha, evitando vinho branco, eu acho. Açúcar. Açúcar também é muito importante evitar. Tipo, sabe quando você está fazendo fermento biológico e você coloca as coisas pra ele crescer? É isso. Eu sempre comi bem, mas aí eu tive que mudar a minha alimentação, fazer uns ajustes, porque eu estava comendo muita farinha mesmo. E tinha dias que eu só fui lá porque eu fui, assim, era o meu grito de socorro, porque tinha dias que eu acordava com a pele muito inchada, sensível, de encostar, assim, e vermelha, sabe? Ah, eu não falei, né? Uma coisa que eu sempre gosto de passar depois que eu lavo o rosto é a água, água micelar. Eu virei ela num potinho de spray pra não ficar usando algodão, sabe? Porque você passa assim, ó, eu não vou passar porque vai tirar o meu serum, né? Mas você passa assim, ó, e espalha. Pra que ficar desperdiçando algodão? Porque isso pra mim é desperdício, porque é descartável, né? Você usa uma vez e não dá pra aproveitar. Mas eu gosto disso, eu uso como tônico, sabe? Pra equilibrar as coisas ali depois que eu lavei e tirei algumas coisas da minha pele. Vou passar esse hidratante aqui, que é da Bioder. Eu comprei esse aqui achando que ia resolver porque eu achava que o meu problema era hidratação, entendeu? Que minha pele era muito seca. Mas não era isso, né? Sempre foi a dermatite seborreca. Aí você falou assim, ai, por que você não foi um dermatologista? Eu fui em três dermatologistas. E eles sempre falaram que era estresse. Ai, que você tem que parar com estresse. Nossa! Gênio! Agora me dá a receita. Me vê a prescrição de um medicamento pra acabar com o estresse. Aí eu comprei esse hidratante que era para pele seca, irritada ou sensível. E continuou da mesma forma. Mas, enquanto eu não compro outro creme, ah, ela falou que é importante que pra quem tem dermatite seborreica sempre procurar por produtos com esse DS aqui. Esse DS aqui é a substância assim que equilibra as coisas. O que eu mais gostei da moça é que tipo, ela me mostrou vários produtos mas ela me deu a amostra grátis deles. Ela falou que essa marca ela falou que essa marca aqui é muito boa. Uriage. E aí, realmente, o creme deles é maravilhoso. Eu tô até esperando esse aqui acabar pra eu lá comprar. Mas eu acho que eu vou comprar, né? Ah, eu não sei. Só sei que resolveu bastante. Acalmou bastante a minha pele, né? Só dou uns pingos assim. Mas, geralmente, eu não faço tipo, esses cuidados com a pele assim direto, não. Eu sempre tô fazendo outra coisa. Então, tipo, eu passo o sérum depois que eu já fiz o meu yoga. Aí, eu tomo um suco verde que eu passei a tomar agora. Ou então, eu tomo um café quando eu preciso realmente acordar. Pra mim, foi muito difícil tipo, a ideia de tomar um suco verde logo de manhã assim, que eu preciso comer. Eu preciso do pão, do café. Ah, uma coisa boa de estar fazendo nesse vídeo também é que eu acho que eu grito demais nos meus vídeos comuns assim do canal. Então, é bom ter um vídeo mais calmo, né? Não sei se as pessoas vão gostar, mas não tô nem aí. A parte boa de ser um criador no YouTube é essa, de poder sempre estar mudando, sabe? Acho que em todo trabalho as pessoas querem que você seja muito... Porque eu não tenho muita liberdade criativa, eu acho. Sempre tem que seguir um padrão, né? Quem faz o padrão aqui sou eu. Mas esse creme é muito bom. Pena que ele não cumpre com o que eu preciso. Eu comecei a dieta em novembro, início de dezembro. E tem funcionado bastante. Eu falo dieta porque eu tô retirando coisas que geralmente eu comeria, né? Então por isso é uma dieta. Mas ela falou que assim que melhorar, eu posso voltar a comer. Eu gosto de passar no pescoço. A dermatite se borreca é tipo pra vida inteira, sabe? Então... E pra mim foi muito difícil também me acostumar. Já tem cinco anos assim e sempre me incomodou muito, sabe? Às vezes aqui, ó, no bigode fica... Ficava, né? Uns flocos muito grandes. Fala assim, gente, a pessoa vai achar que eu tô com meleca. E não era meleca. É dermatite se borreca. Mas hoje em dia eu tô tranquilo, sabe? E eu faço questão de falar que eu tenho dermatite se borreca justamente pra quebrar esse tabu. quebrador de tabu. Gente, é tão diferente. Vamos aceitar as diferenças e normalizar as diferenças. Já tô sentindo um glow, né? Eu sempre gosto de esperar sem produto absorver. Aí minha amiga que me ensinou o skincare fala pra eu fazer isso aqui que é pra ativar a circulação. Eu não tenho nada de produtos mirabolantes, não. Eu queria aquela pele tchoc-tchoc, sabe? Aquele brilho que as coreanas têm. Eu ficava muito noiado também ter uma pele assim sem manchas sem marquinhas sem nada. Mas, gente eu nunca via ninguém pessoalmente assim. Eu só via no Instagram na internet no YouTube eu falei assim é estamos comparando sem ser justos. E aí eu parei com essa nóia. Tem muito tempo que eu não consigo equilibrar vida lazer e trabalho depois que eu comecei a trabalhar com o YouTube porque eu vim pra cá pra fazer mestrado quando eu não tô fazendo coisa de mestrado eu tô fazendo coisa de YouTube por poder trabalhar o tempo inteiro todo o tempo eu coloco trabalho sabe? Cuidar da minha pele assim é tipo aquele abraço sabe? Que ninguém me dá só maluco mas também não tô caçando abraço de ninguém não só se for da minha família e dos meus amigos não estou caçando macho ai, estresse agora eu vou passar o protetor solar esse protetor solar é polonês também a marca chama Evil Stim Clinical Skin Care fator 50 eu desenvolvi uma técnica pro protetor solar pra não ficar com a cara branca então ó isso aqui eu aprendi com a minha mãe né nossa minha mãe passava sandal na cara putz mas funcionou né eu cresci com a imagem e a memória ou e a memória olfativa da minha mãe assim passando sandal sandal não tem cheiro de praia aí ó eu vou fazendo leves batidinhas aqui ó espalhando o protetor solar porque na hora que eu for espalhar aí ele não fica concentrado e não deixa a cara branca quando se tem barba o produto não entra de jeito nenhum tipo as vezes eu passo o protetor solar em cima do bigode e fica branco mesmo não há nada que eu possa fazer eu não tô passando eu estou espalhando nossa minha mãe tem uma mão duas vezes maior que a minha ela passava assim quase uma drenagem linfática pra passar o protetor solar eu vou dando umas apertadinhas assim ai tem que fazer com carinho né lógico que eu não vou ficar 100% não embranquecido mas ele absorve depois basicamente eu poderia já terminar nesse passo mas quando eu quero dar um glowzinho eu uso lip balm eu tava procurando um lip tint que desse uma corzinha assim bem coreaninho mas eu achei todos muito fortes e eu não gostava da textura líquida um que eu vi foi da benefit que era também caríssimo esse produto também polonês é que eu não acho drogaria drogaria sabe que vende uns produtos de beleza é só farmácia que tem eu acho isso chato eu vou passar mais um lip balm peraí ah eu vou passar esse aqui eu comprei dois chama Dr. Pow Pow Tutu Pow Pow Multi Purpose Soothing Balm Natural Pow Pow eu acho que é papaya né sei lá não sei o que é pau pau esse balme com pigmento ele hidrata e adiciona cor aos seus lábios e bochechas eu usava esse aqui no vídeo do aniversário da Storm de dois anos dela eu tava com isso aqui e tipo chinelada na cara mas eu gosto da textura porque é meio um gelzinho sabe e é fácil de espalhar eu vou colocar aqui só no centro da boca eu queria fazer aquela boquinha apagada coreana mas tem que ter mais coisa né preguiça eu gosto desse aqui que é essa coisa meio pêssego tem que ser muito cuidadoso porque as vezes ele transfere muita cor o vermelho principalmente eu gosto de passar aqui na pontinha do nariz e aí ó você vai espalhando com o dedo mesmo dá um arzinho de saúde né que é tipo um blush agora eu gosto de passar aqui ó pra assistir o tutorial da Doja Cat bem e boizinho né eu gosto ó que é muito natural não sei né aqui tá aparecendo na câmera eu não sei como vai aparecer antes eu usava ele pra dar tipo uma uniformização sabe entre essa área amarelada do rosto e a bochecha rosa ó dá pra sentir uma diferença hein sei lá fica uma coisa mais saúde entendeu isso eu passo quando eu quero sair belo com saúde na rua o que acontece muito pouco porque tá frio eu não gosto de sair outra coisa que muda bastante a pele né as temperaturas minha pele era muito oleosa muito oleosa nossa eu acho que eu passei muito e depois que eu mudei que eu saí do Brasil minha pele mudou bastante ficou tipo não sei que eu não sei se deu uma equilibrada nossa gente eu passei muito ai meu Deus nossa empolguei mas ele é fácil de sair ó nossa eu tô igual a chinelada a soft chinelada na cara ai meu Deus eu gosto da fluidez da vida você acha que tá fazendo certo e na verdade você só tá estragando no último passo de tudo bonitinho que você fez ai eu vou colocar aqui também que é aquele arzinho de gripe né nossa tô com a cara é muito rosa aqui agora eu acho que esse lado aqui é que tá muito não sei o que você achou nossa eu não vou nem passar esse resto aqui eu vou passar na boca esse negócio aqui é um hidratante maravilhoso um balme maravilhoso pra boca tem que passar com o dedo né e assim eu não sou muito jeitoso como já deu pra ver pra ficar com a boca igual da chimbica não custa inclusive já estou uma coisa que esse negócio deixa é muito brilho na cara né eu gosto mas tem gente que não gosta passa um pó compacto não tem problema e ele é livre de fragância vegano sem crueldade olha o glow e beba água né a água traz a hidratação que nenhum outro produto vai trazer pra sua pele porque vem de dentro muito obrigado pela sua companhia aqui na manhã de domingo que é o dia de beleza né como diria o bonito de pele de Ana Rosa eu te amo eu sou o seu fã espero que você tenha gostado me segue lá no instagram arroba Breno Moreiru e no twitter arroba Breno Moreiru um beijo te espero no próximo vídeo neném tchau